Olá, meus amores! Produção a todo vapor por aí também. Aqui já temos muitos chocolates preparados, eu vim mostrar para vocês aí o jeitinho que eu guardo. Os chocolates que eu vou rechear em breve ou que eu vou finalizar em breve, eu guardo nessas caixas dessa maneira, ó, caixas, essas caixas de papelão. Então, forro com papel manteiga embaixo, coloco os meus chocolates, gente, só chocolate, tá? Não é recheado com recheio, tem que fazer perto da hora da entrega para não estragar, né? Tá aqui forradinho, coloquei os meus chocolates, sempre lembrando de tirar no tempo certo da geladeira para não pegar a umidade. Tem papel embaixo e coloco papel na parte de cima também, para ficar bem fechadinho, tá bom? Esses eu vou estar utilizando de 15 a 20 dias no máximo, tá? Então, eu já deixo assim e uso logo, tá bom? Já, já vou mostrar para vocês como que eu embalo os que eu vou deixar guardado por mais tempo, que pode deixar por até 60, 70 dias tranquilamente. Assim, fica bem armazenado, mas aí, por mais ou menos 15, 20 dias, até 30 dias, mas eu não gosto muito, não. Se eu vou deixar por 30 dias, eu embalo bem embaladinho. Os que eu vou usar em breve, então, eu deixo assim. Tenho vários ovinhos para gravar ainda para vocês, então, já deixei as casquinhas prontas, a mesma coisa, ó, esses são os pequenininhos, então, cabe bastante na caixa. Eu coloquei aí o papel embaixo, coloquei uma camada de chocolate, coloquei mais papel e mais chocolate e fecha bem aqui com papel também, tá bom, gente? Fica bem fechadinho. Aqui a mesma coisa, então, os ovos que eu vou gravar em breve, mais umas barrinhas também, já deixei pronto. Tem muita coisa ainda por vir, tá, gente? E sempre bem fechadinho. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, como embalar bem certinho para durar mais tempo ainda. E assim eu guardo, então, as que eu vou deixar por mais tempo, tá? Gente, essas cascas são tanto para os trufados, para os que não vão recheio nenhum, para os de colher, eu faço com antecedência, embalando assim, bem embaladinho. Lembrando, gente, tem que embalar aqui dentro também, não pode deixar aberto aqui, não. Eu vejo muita gente colocando papel alumínio só até aqui assim e aqui dentro aberto. Não vai resolver nada, né? Vai estar aberto, vai poder estragar. Às vezes pode acontecer de não estragar, né? Mas é melhor não arriscar. Então, sempre bem embaladinho assim, você pode deixar até por 60 dias, tá? Sem recheio, gente. O recheio artesanal vai durar poucos dias. E você tem que dar uma validade para o seu cliente. Então, faz o recheio um dia antes e recheia no dia da entrega, no máximo, e faz de noite entrega no outro dia, tá bom, gente? Para o cliente também poder ter aí dois, três dias para poder comer, né, gente? Porque ele não vai comer tudo na mesma hora, né? E é artesanal. Artesanal, você não vai conseguir deixar aí por 15 dias. Eu estou vendo gente já postando essa semana, já recheando tudo, os ovos trufados. E como é que vai chegar, então, até o domingo de Páscoa, né, gente? Tem que tomar todo cuidado. Os pequenininhos do mesmo jeito, tá? Esse aqui é uma caixa de papelão simples, eu pego no mercado, né? Vou no mercado e peço umas caixas deles. E essas aqui é aquelas que a gente entrega os docinhos, geralmente, né? Aqui eu já tenho também boa parte de barrinhas e ovulitos, que eu já gravei as receitinhas para vocês. O que não está no canal já vai estar nos próximos dias, que eu vou gravando, vou gravando, vou editando e vou postando conforme dá, né? Então, também já estão prontinhas, como é só o chocolate, né? Aqui tem, tipo, com amendoim, com avelãs. Eu fiz essa semana, mas assim você pode guardar até 30 dias, tá bom, gente? Eu embalo no plástico, mas deixo na caixa aqui, na caixa fechada, tá, gente? A minha cozinha tem ar-condicionado e para trabalhar com chocolate, gente, é o fabricante que indica, não é eu que falo. Tem que ter aí um ambiente climatizado. Se você olhar na embalagem de qualquer um, chocolate ou cobertura fracionada, aí está escrito lá para você deixar em ambiente até 25 graus. Então, não é eu, tá, gente? Porque o chocolate derrete mesmo, por isso que quando a gente leva no micro-ondas, ele derrete, né? Porque ele não gosta do calor, ele derrete mesmo. Então, é assim que eu armazeno, assim até 60 dias. E essas barrinhas, assim, que está a embalagem transparente e tem os outros produtos dentro até 30 dias, tá bom? Que já fiz uns ovinhos com avelã também, fiz essa semana, ó. Tudo, tudo, tudo eu estou gravando para vocês, tá? Então, o que não está no canal vai estar em breve. Tem a playlist de Páscoa com mais de 65 vídeos já. Se você não conferiu, corre conferir lá. Tem a playlist, vai, procura, assiste todas as receitinhas e dicas. Tem a playlist, vai, procura, assiste todas as receitinhas e dicas.